Muitas das decisões que eu tomei foram ideias da Lúcia. Nós temos que colocá-la para trabalhar logo na empresa. Você ainda não a conhece tão bem. E é melhor assim, porque eu não quero que se apaixone por ela, está bem? Jamais. Você é como se fosse da minha família. E as mulheres da família são intocáveis. O Sr. Fabrício me disse que está me procurando. Pelo que vejo, não vai trabalhar hoje. Eu decidi tirar um dia de folga. Hoje eu não quero ficar tensa com os assuntos da empresa. Sim, eu percebi que está bem tensa. Ah, sim, mas também não vou ficar trancada no meu quarto, deprimida. Eu estava precisando disso. Respirar um ar fresco. Depois da ligação do armento, a verdade é que eu não estou bem e não dormi. É lamentável, não é? O quê? Eu ouvi vocês depois que nós terminamos de fazer amor. Sabe que, ao contrário dos outros, eu acreditava que você, além de ser a viúva do México, era a viúva do Sr. Leon Carvajal? E eu descobri que sempre foi a amante do melhor amigo dele, então... Você soube alguma coisa sobre a Carla Lopes? Eu já liguei mais de dez vezes e ela não me atende. Deixe uma mensagem. A caixa postal está cheia. Ah, por favor, insista, insista, insista! Sim, estou insistindo, vou ligar. Doutor Guerra Eu estou trabalhando com uma paciente que está tendo duas experiências predominantes. A vida e a morte. Ela se chama Carla. E ela me disse que a segunda morte não a assusta. O que a apavora... O que a apavora é ela não conseguir cumprir a missão nessa outra vida que lhe foi concedida. Eu me pergunto, qual missão seria? Por que ela ressuscitou? Por que ela voltou para essa vida? Por que a alma dela entrou em outro corpo? E outra coisa, e se ela não cumprir essa missão? O que foi? O que aconteceu? Se ganharmos uma segunda oportunidade, o que desejaríamos fazer com ela? Ai!